A gente vê agora como ficou o mercado financeiro nesta terça-feira. O dólar fechou em alta de 1,93%, alcançando R$ 5,27. A moeda americana foi favorecida por uma aversão global a riscos por causa da piora nas tensões entre Estados Unidos e China. Essa alta de 1,93% foi a maior alta diária em três semanas e o maior patamar de valor em uma semana. Já a Bolsa de São Paulo terminou em alta de 1,11%, 103.361 pontos. O índice foi beneficiado pela recuperação das ações ligadas ao minério de ferro, além da alta de papéis dos setores de saúde e também energia.